A colisão ocorreu por volta das 15 horas deste domingo, no bairro Fraron, em Pato Branco, na rua Benjamin Borges dos Santos. Envolveu esta moto e o automóvel. A condutora da moto sofreu ferimentos, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para atendimento médico na unidade de pronto atendimento. Do carro, ninguém se feriu.